Lu, é o seguinte, eu tenho essa empresa na minha carteira, eu acho, desde 2018 ou 2017, não sei. E ela está lá, um pouco esquecida, acabaram aparecendo outras oportunidades. Posso chutar? Pode. Semig. Não. Mas é quase, está no mesmo setor. E aí, Lu, eu acho que essa empresa, ela está entregando um resultado após grandes investimentos que ela fez. E acredito que a gente pode ver bons dividendos pela frente. E ela está abaixo do preço teto também, bem interessante. Deixa eu ver aqui. A Indy, ela é o seguinte, como é que começou essa história da Indy? Se a gente voltar alguns anos atrás, quando a gente teve aquele problema de concessão da Semig, e a Semig perdeu a concessão, quem que ganhou o filé mignon da Semig na parte de geração foi a Indy. Tractebel. Não sei se você lembra disso. Era a Tractebel ainda. É, exatamente. Mas ela conseguiu o filé mignon da Semig, a que a Semig perdeu. Eu esqueci qual que é o nome da concessão agora exatamente. E ela começou a crescer, fazer vários investimentos, etc., a empresa está indo na parte de transmissão, geração e transmissão. E tem uma coisa que a Indy conseguiu comprar, e que poucas pessoas se atentaram a isso, e teve um estardalhaço e depois caiu. Mas ela conseguiu comprar a TAG. Você lembra da TAG isso? Você lembra da TAG? A TAG era da Petrobras. Ela é a maior distribuidora de gás natural do país, a maior malha de distribuição de gás no país. Então, ela comprou a TAG. Na época, foi um investimento muito alto. E esse resultado da TAG já começa a aparecer. Eles não só estão com a maior malha, mas também estão expandindo para outras coisas. Então, é um negócio que, cara, é muito interessante. Então, ela está nas duas vertentes de energia, que é geração e transmissão, e a parte de gás natural com a maior cobertura do país. É uma empresa que é muito bem administrada, a hold francesa controla aqui no Brasil. E, consequentemente, quando a gente tem uma hold fora do país, o que é, Lu, o que a gente tem? Dividendos. Os dividendos são enviados para onde? Para fora. O free float da empresa é baixo. É um free float, se não me engano, de 22% só. Então, o controle está, grande parte, acho que mais de 60% com a francesa. E, assim, qual é a política de dividendos da empresa? A empresa tem uma política de distribuir pelo menos 30% de proventos, mas tem um comprometimento que está descrito no site deles de 55%. Então, esse é o payout que eles estão trabalhando hoje. O que a gente tem visto é até acima disso. Até a última distribuição que eles fizeram, se não me engano, mês passado, eles distribuíram 100% do lucro ajustado de 2022, que foi R$1,60, R$70, se não me engano. Então, assim, é uma empresa que eu acho que investiu bastante, começa a colher os frutos, e é muito provável que a gente comece a ver algo aí mais recorrente, né? E eles têm um comprometimento de pagar, no mínimo, duas vezes por ano. No nosso MDI, a gente tem uma piada 4, se não me falha a memória. Então, assim, eu acho que é uma empresa que vale a pena começar a dar uma olhada, ou uma estudada para quem gosta de uma energia elétrica. O que você acha, Lu? Considerações. Você sabe que eu sempre olho para a Engie, mas toda vez que eu penso em comprar, eu vejo alguma coisa mais barata do lado que eu já tenho na carteira e acabo abandonando essa ideia. Eu gosto de olhar isso abaixo dos R$40, não é fora da curva, né? Já aconteceu recentemente, inclusive. É outra empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Tipo, top, pick, zona aí do setor, né? Extremamente diversificada, né? Nas matrizes. Mas não sei. Eu ainda gostaria de pagar mais barato. Mas é sempre isso, né? Aí, por exemplo, eu olho uma S Brasil. Se voltar a cair dos R$12, se voltar ali para perto dos R$11, eu acho que eu prefiro esperar um pouco. Mas você já tem carteira, né? É diferente. Eu gosto de ser um pouquinho mais conservadora com papéis que eu não tenho em carteira. Assim, abrir posição é um negócio, tipo... Por exemplo, meu dedo coçou muito com a vibra. E talvez eu fique... Ah, fiquei nessa de puta, perdi a oportunidade e tal, porque subiu. Mas se tivesse nos R$12, R$13 ainda hoje, eu não sei se eu ainda estaria na dúvida, entende? Então, assim, para mim, eu tenho uma barreira muito grande de botar uma empresa nova na minha carteira. Eu sempre olho para ver se não tenho uma oportunidade ou alguma coisa que, se eu se caísse, de repente, eu não me arrependeria, entende? De não ter ido naquela empresa que eu já tenho. Mas, de fato, é meio que a WEG do setor, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, é uma puta empresa. Eu estou até olhando aqui o meu extrato no GF+. Eu comprei essa empresa no dia 1º de novembro de 2018. Eu paguei R$40,61 nela. Olha para você ver, não está nem longe do preço de hoje, né? É. E ela teve bonificação. Ela teve uma bonificação de 25% em 2018 mesmo. E aí, beleza, depois disso eu não comprei mais, você acredita? Já tenho esses anos todos sem comprar. E ela tem um yield on cost muito bom. E se a gente pegar o projetivo dela, nesses preços atuais, está dando quase 8%, que é um valor muito bom, eu acho, né? E se a gente pegar não só agora, esse ano, mas já pegar até a projeção do ano que vem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem. É, estou entrando no GF+, aqui, estou olhando. Ó, para esse ano, a gente tem uma projeção de R$3,36 de dividendo. Olha só, para o ano que vem, a gente já está falando de R$3,83. Então, assim, você vê que é uma empresa que, se a gente pegar aqui desde 2019, é uma escadinha de distribuição de dividendo. E isso tudo é resultado dos projetos, de investimentos, aquisições, né? Então, eu acho que a empresa está caminhando. Me faz olhar para ela de novo, sinceramente. E até pegando o que você está falando aí, você tem duas em bons preços. Você tem a S e você tem Indy. E qual que você vai, Lô? Cara, eu acho que se uma S viesse para baixo dos R$11,50 de novo, eu compraria a S um pouquinho. Eu acho que logo, logo eles vão voltar a pagar. Logo, logo, assim, provavelmente ano que vem, volte a pagar bons dividendos. Eu estava olhando para a Aurem também, mas acabei não comprando por já ter a S na carteira. Assim, estava muito no meu radar. Ah, quase comprei, mas eu falei, cara, não, espera e tal. Foi bem na época também que Clabin despencou. Eu aproveitei que eu não estava em período de silêncio, o que é raro para mim na Clabin. Tem sempre emissão de CRA, né? Bom, início do ano teve emissão de CRA. Então, puta, aí anunciou Figueira. Então, assim, eu estou sempre tendo que tomar muito cuidado com empresas que eu estou em conselho. Então, eu preciso ser... Na semana que caiu, eu não estava em período de silêncio. Eu falei, ah, foda-se, para tudo. Comprei tudo que eu podia em Clabin. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Espero que estejam todos bem. Vocês viram, hein, então, o Luiz e a Jean falando sobre a End Brasil EG3. Essa que é considerada o filé mignon, né, das empresas de energia elétrica, até mesmo melhor do que a Taesa, tá? É, com certeza, uma ação previdenciária que você pode ter tranquilamente na sua carteira para viver de renda. Ela tem hoje uma cotação de R$ 42,42. É, sim, uma ação que, na maioria das vezes, está cara. É a WEG do setor elétrico, né, como eles falaram. Sempre cara, então, difícil pegar um precinho. Mas a gente vai ver, então, o preço teto médio dela, calculado pelos dividendos dos últimos seis anos, buscando o mínimo de 6% ao ano, o máximo é R$ 38,24, que você pode pagar. Já o preço teto projetivo para este ano de 2023, né, é de R$ 61,50, tá? No momento, a IGF+, é sinal vermelho, né, não é indicado, não é uma ação que está no preço ideal para comprar. Nós também temos a IND no nosso radar e, exatamente, a partir dos R$ 38,24, a gente começa a montar uma posição. Quem sabe, né, daqui a pouco ela venha aí a buscar esse valor, mas, como eu já disse, é uma empresa que, na maioria das vezes, está cara. Olha só o preço e o valor patrimonial dela. 4 vezes o seu valor patrimonial da ação, tá? Então, bem cara se comparado às outras ações. É a décima empresa mais investida aqui no AGF+, e tem uma frequência de pagamento de dividendos muito boa, gente. 5 vezes ao ano, ainda deve anunciar mais 2 dividendos em novembro e dezembro. E notem o seu payout atual, incríveis, 91%. Então, uma das grandes pagadoras de dividendos, né? Margens também excelente, como já é de se esperar de uma ação do setor de energia, né? 61% de bruta, 68% de margem líquida. A gente vem aqui embaixo e a gente vai ver uma coisa interessante, né? Poucas ações. Então, isso quer dizer que ela distribui bastante dividendo por ação, né? Não tem um rateio tão grande. Apenas 815 milhões de ações. Em relação à projeção de dividendos, olha só. 2023, se se confirmar a projeção do AGF+, nós teremos o recorde de R$13,69, já foi pago R$0,24, já foi provisionado R$1,78. Então, ainda temos grandes pagamentos a serem feitos, muito provavelmente em novembro e dezembro, tá? Para 2024, cai um pouquinho essa projeção para R$13,19, porém, ainda assim, um grande pagamento ainda que a Indy deve fazer em 2024. Sempre lembrando que aqui são projeções, não há qualquer tipo de garantia que vá ser isso, mas como usuário aqui da plataforma já há três anos, eu posso assegurar que eles sempre são muito assertivos aqui nas projeções de dividendos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho